A palavra do Senhor em Romanos 12, versículos 3 a 8, esta é a palavra de Deus e a palavra de Deus diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé e se o seu dom é servir, sirva e se é ensinar, ensine, e se é dar ânimo, que assim faça, e se é contribuir, que contribua generosamente, e se é exercer liderança, que a exerça com zelo, e se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu quero convidar você a repetir o versículo 5, diga depois de mim, diga assim, assim também é em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. O tema dessa mensagem é nós somos o corpo. Nessas noites, na nossa escola de liderança, nós vamos trabalhar as seguras de linguagem do Novo Testamento que mostram o que é ser igreja, como a igreja é discutida, é apresentada. E nesse texto o apóstolo Paulo nos apresenta a igreja como corpo. De fato, definir quem nós somos é um desafio bastante grande. Parece que quanto mais o tempo passa dentro dessa geração, quanto mais a pós-modernidade se adianta nesse novo milênio, mais as pessoas têm dificuldade de entender quem eu sou. Então, na falta, muitas vezes, de uma identidade pessoal, as pessoas vão copiando identidades que elas encontram. Então, a gente vê gente por aí, no cúmulo da situação, vivendo um personagem, a pessoa se transforma em um personagem de história em quadrinhos, um personagem de filme, e ela passa a representar aquele papel que parece para a gente uma falta completa de uma identidade pessoal. Então, o modo como a gente está vivendo nesse mundo é profundamente despersonalizante. Ou seja, as pessoas estão perdendo a sua identidade na busca dela. Tentando ter identidade, as pessoas estão perdendo a sua identidade. Tentando ser alguém, elas estão deixando de ser quem elas deveriam ser. E na medida em que mais e mais pessoas estão vivendo crise de identidade, a gente tem dentro das psicopatias, o que a gente chama de egodistonias, quando a pessoa está tão bagunçada que aquilo que ela acha que é não confere com aquilo que ela é, enfim. E nesse cenário e tal, a gente pode dizer, está acontecendo alguma coisa de muito errado. São mais de 200 anos de psicologia, ao invés da psicologia das pessoas melhorar, elas estão piorando. Cada vez estão mais doentes emocionalmente. E identidade é um grande problema. As pessoas estão com dificuldade de se definirem. E esse texto vai ajudar a gente a se definir. Esse texto vai falar justamente de qual é a nossa identidade, como ela é organizada, de que maneira nós podemos nos perceber como pessoas e funcionar como pessoas. Esse texto, eu diria, ele sugere o princípio de uma psicologia bíblica. O maior fundamento, o mais importante fundamento da psicologia é a pessoa. Quem é o ser que eu vou considerar para a psicologia? Quem é a psique? Quem é essa pessoa que tem essa alma, que tem essa psicologia, essa psique da qual eu vou tratar, a qual eu vou pensar. E esse texto é definitivo. Ele vai dizer o que é para o Novo Testamento, o que é para a palavra de Deus, a psique. O que é essa pessoa, esse ser, esse sujeito. Nós vamos sair daqui hoje com muito mais certeza de quem nós somos nesse mundo. Eu quero que você seja abençoado por essa palavra definitiva, definidora, que vem do Senhor. Apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos e até o capítulo 11, ele fala principalmente sobre a injustiça do ser humano e a justiça de Deus. O ser humano é injusto, é errado. Deus é justo, é correto. E a grande novidade que ele anuncia é que Deus também é misericordioso. Portanto, a vontade de Deus, o trabalho de Deus é justificar o homem. A partir do capítulo 12 até o final da carta, o apóstolo Paulo começa a aplicar esse conhecimento profundo que ele transmitiu nos primeiros 11 capítulos à igreja, ao ser humano. Nós vamos ver que isso se parece muito com a estrutura da carta aos Efésios. Em três capítulos ele explica o plano de Deus e depois, nos últimos três capítulos, ele aplica o plano de Deus à igreja, ao ser humano, às pessoas. E a primeira coisa que ele diz ao aplicar esse conhecimento, ele fala sobre unidade. E é bastante interessante porque é a mesma coisa que ele fala aos Efésios. A primeira coisa, no comecinho do capítulo 4, nós vamos ver isso estudando Efésios, ele vai falar então sobre unidade. Como é que se aplica a profundidade do conhecimento de Deus ao ser humano? Primeiro de tudo, unidade. Primeiro de tudo, igreja. E nesse texto, os primeiros dois versículos, que são tão especiais que a gente deveria considerar no estudo separado, o apóstolo Paulo diz, olha, por causa disso, por causa de tudo que eu expliquei sobre a injustiça humana, a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, tem que haver uma mudança no seu pensamento. Tem que haver uma transformação. Ele quer uma transformação tão grande que ele usa a palavra que é usada para descrever a transfiguração do Senhor Jesus. Tem que haver uma transfiguração. Tem que haver uma mudança na sua vida. Uma mudança profunda no seu entendimento. Porque essa transfiguração será pela renovação do seu entendimento. Tem que haver uma mudança. E aí ele explica, ele disse, vocês não podem mais andar de acordo com o esquema do mundo, de acordo com o pensamento do mundo, de acordo com o padrão do mundo, vocês precisam andar agora com um novo padrão, novo entendimento, novo pensamento. E quando ele começa o texto da nossa leitura, no versículo 3, a primeira coisa que a gente vê é Paulo tentando responder, procurando responder para os crentes, é em que aspecto é que a sua mente deve mudar? Em que aspecto deve haver uma renovação? Em que aspecto deve haver uma mudança no seu pensamento? Onde é que o mundo tem um padrão? Onde é que o mundo tem um esquema? Onde é que o mundo tem uma forma de pensar que precisa ser mudada para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Deus tem um plano. Deus tem uma vontade. Deus tem um querer para vocês. E esse querer, essa vontade, esse plano é bom. Não tem nada de ruim nele. É genuinamente bom. E ele é propício, é apropriado, é agradável. E ele também é perfeito. Não tem nenhuma falha, nenhuma falta. Ele é completo. Então, se você conseguir mudar o seu pensamento, se você conseguir mudar a sua ideia, se você conseguir sair do padrão do mundo, do esquema do mundo e adotar agora esse novo pensamento, essa nova ideia, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, quando eu leio isso, me dá muita vontade de saber o que é que eu tenho que mudar na minha cabeça. O que é que eu tenho que mexer aqui nos meus parafusos para que eu possa ter um novo padrão e, então, experimentar esse padrão, esse plano maravilhoso de Deus para mim? E ele responde. Não deixa a gente esperar. Versículo 3, ele já está respondendo qual é essa transformação que tem que haver. Ele disse, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Com o risco aqui de um spoiler, de a gente contar o final do texto antes de começar, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, olha, de acordo ou pela graça que me foi dada. Portanto, eu recebi um dom de Deus e eu quero exercer esse dom. Eu quero cumprir minha função junto a vocês. E para eu cumprir a minha função junto a vocês, eu tenho que dizer para vocês o seguinte. E ele vai, então, dizer para nós essas coisas cumprindo a função dele. No versículo 6, ele vai dizer, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E ele está exercendo a graça que ele recebeu para com os crentes. O dom que ele tem, ele está exercendo. Ele vai falar para a gente sobre essa renovação da mente, sobre aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser mudado na mente dos crentes, tratando de dois aspectos principais. Primeiro, ninguém tenha desse mesmo um conceito mais elevado. Esse é o padrão do mundo. O apóstolo Paulo está dizendo é, o mundo, as pessoas do mundo têm um conceito mais elevado. O profroneu, o coração deles, pensa sobre eles próprios mais do que eles realmente são. O apóstolo Paulo está dizendo que há algo muito errado com a psicologia desse mundo. Porque o conceito que as pessoas fazem de si próprios é mais elevado do que deveria ser. Elas se acham, elas pensam sobre si mesmas algo que elas não deveriam pensar. Elas acham que são mais do que elas realmente são. Essa primeira coisa que ele diz, o conceito do mundo sobre a pessoa humana está errado. É excessivo. Pensa-se mais de si próprio do que deveria pensar. Segunda coisa que ele diz é essa, tenham um conceito equilibrado de vocês mesmos. O sadio sofroneu. Tenham um conceito sadio, correto, de si próprios. Essa é a mudança que tem que haver na nossa mente. Quando você chega perto de Jesus, quando você recebe esta justificação pela misericórdia de Deus, da qual ele falou durante 11 capítulos, precisa agora haver uma mudança. Uma mudança na sua realidade, uma mudança no seu dia a dia. E a primeira coisa dessa mudança, a coisa mais fundamental, mais básica dessa mudança, é que o seu conceito da pessoa humana, o seu conceito de si próprio, deve mudar. De uma ideia excessiva, de um pensamento mais elevado do que devia ser, para uma ideia sadia, uma ideia correta, uma ideia equilibrada de si próprio. E ele qualifica isso. Ele disse, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A gente vem ensinando os pacificadores durante bastante tempo a traduzir fé como convicção. Porque a fé é uma palavra tão usada no dia a dia que ela já vai perdendo o significado. Tem gente que vai fazer uma fezinha na loteria, tem gente que tem fé no seu time, tem gente... Então, o tema... A palavra fé perde o significado. O que significa fé? Fé é um processo de conhecimento. É um processo cognitivo. Você vai ouvindo argumentos, vai ouvindo ideias, vai ouvindo postulados, vai ouvindo conceitos e vai crescendo em convicção. Vai tendo uma convicção de algo. E então, o apóstolo Paulo disse que esse novo conceito da pessoa, esse novo entendimento de quem eu sou, ele precisa ser de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E se você conhece o apóstolo Paulo, sabe que a fé não é algo que Deus concede simplesmente caindo, enfim, do espaço e, de repente, entrando na sua cabeça, no seu coração, de uma forma inexplicável. Ele não descreve fé assim. Ele descreve fé como conhecimento, como revelação. Ele vai descrever fé como a inquirição, a pergunta, o questionamento, até se chegar a um entendimento. Até se chegar a um conhecimento. Esse processo de que a fé vem pelo ouvir. Aqui mesmo em Romanos, ele vai falar sobre isso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, ensino acerca de Cristo. na medida que eu ouço as propostas, as ideias, os conceitos da palavra de Deus. Vai crescendo em mim um conhecimento, uma convicção. Portanto, a minha visão sobre a pessoa humana, a minha visão sobre mim mesmo, a minha visão sobre quem eu sou, quem é a pessoa humana, essa visão sobre uma psicologia bíblica, ela precisa ser de acordo com esse processo de convicção, esse processo de fé. E você já notou que ele alterna entre fé e graça. A graça, nesse texto que a gente leu, é o dom recebido de Deus. E a fé é o conhecimento desse dom, o entendimento do que ele significa. Segunda pergunta que a gente pode fazer aqui para o apóstolo Paulo, qual, então, é esse conceito equilibrado que os crentes devem ter de si mesmos? Espera aí, Paulo. Você está dizendo que a gente tem que mudar o conceito sobre a pessoa humana, você está dizendo que o mundo acredita que a pessoa humana é mais do que ela é, na verdade, e agora você está dizendo que a gente precisa ter um conhecimento equilibrado da pessoa humana. Que conhecimento é esse? De que maneira é que eu tenho um conhecimento equilibrado da pessoa humana? Qual é esse conceito equilibrado? Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, Paulo, ele começa usando uma figura de linguagem para explicar para a gente. É muito comum nas Escrituras Sagradas quando temos que falar de um conceito espiritual que é ou pode ser difícil das pessoas entenderem, uma ideia nova, um conceito novo. Então, eu vou fazer um paralelo, uma parábola, um exemplo para que a gente possa entender melhor. E toda vez que o apóstolo Paulo ou outros escritores do Novo Testamento vão explicar a igreja, eles precisam usar uma figura. porque a igreja está sendo inaugurada, a igreja está sendo fundada, a igreja estava sendo construída naquele momento. Então, era preciso explicar o inexplicável, explicar aquilo que as pessoas ainda não sabiam, ainda não entendiam. Então, ele também escolhe uma figura. E a primeira figura que nós estamos estudando nessa série de estudos bíblicos é a figura do corpo. Ele disse assim como nós temos um corpo. Então, ele vai nos dar nessa figura três significantes. Portanto, uma parábola, você não pode transformá-la numa alegoria. Muito arriscado começar a alegorizar a Bíblia. Uma alegoria, todos os elementos do paralelo têm seu significado. Mas, numa parábola, é preciso olhar o texto e perceber em que um corpo humano é parecido com a igreja e com o conceito bíblico de pessoa. Porque não é em tudo. Senão, daqui a pouco, você está procurando na igreja quem é a boca, quem é o pé, quem é a mão. Vai ficar meio complicado isso. Então, não é em tudo que a igreja e a pessoa humana se parecem com o corpo. O apóstolo Paulo seleciona três coisas. A primeira, um corpo. Da mesma forma que nós temos um corpo. Você não tem dois corpos. Você não tem três corpos. Você tem um corpo. Da mesma forma como a gente tem um corpo, então, o significado desse corpo, um corpo é unidade. Unidade. Ele quer falar sobre unidade. Portanto, a igreja é parecida com o corpo humano no sentido de ser uma unidade. Muitos membros. E agora eu falo, então, de diversidade. A igreja é uma unidade que contém uma diversidade. Então, nós temos muitos membros e nisso a igreja também é parecida. Ela tem uma diversidade. E o terceiro aspecto em que a igreja é semelhante a um corpo humano é que os membros do corpo humano não têm a mesma função e da mesma forma na igreja. Então, ele vai falar de uma funcionalidade. Unidade, diversidade e funcionalidade. E aí ele vai relacionar agora a igreja e a pessoa humana dentro da igreja com essa figura. Então, veja lá. Ele fala sobre diversidade na igreja. Ele diz, nós que somos muitos. Portanto, nós na igreja de Roma que somos muitos. Nós aqui no Pacificadores que somos muitos. Nós lá na sua igreja que somos muitos. Portanto, ele primeiro faz a relação entre diversidade e a igreja. Depois, ele mostra dentro da igreja a unidade. formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Em outro texto, onde o apóstolo Paulo fala também sobre o corpo e os membros, lá em Efésios, na Carta aos Efésios, ele vai falar sobre que tipo de ligação une os membros uns aos outros. Então, nós que somos muitos estamos ligados uns aos outros. Fala de unidade. E depois, funcionalidade. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Esse é o novo conceito. Esse é o novo padrão. Essa é a nova ideia. Essa é a nova psicologia. Ou, pelo menos, o fundamento, a base da psicologia. Então, muitas vezes, alguém me pergunta Ah, eu devo estudar psicologia? Deve estudar psicologia. Então, eu vou descobrir a verdade estudando psicologia. Não, não, não. Porque a psicologia é formada de acordo com o padrão desse mundo. E o padrão desse mundo não é verdadeiro. Existe meio de pessoas mentirosas produzirem o padrão verdadeiro. Então, para que eu vou estudar? Vou estudar para desafiar a mim mesmo a procurar um melhor entendimento. Se o apóstolo Paulo não entendesse do pensamento mundano, ele não conseguiria ter escrito esse texto. E se eu não entendesse suficiente de psicologia para questionar o que o mundo pensa e como nós devemos pensar, eu não conseguiria explicar esse texto. Portanto, quando nós entendemos o mundo em que a gente vive, a gente consegue também entender melhor as coisas espirituais. porque a gente consegue fazer a diferença, a gente consegue perceber a superioridade do conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo define como a base dessa psicologia bíblica, a base desse fundamento do entendimento da pessoa como unidade que contém uma diversidade que tem diferentes funcionalidades. O que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente é que não é possível entender a pessoa humana fora do conjunto, fora do corpo, fora da igreja. E porque nós vivemos dias de cada vez maior individualismo, onde cada um tem sua verdade, cada um tem suas escolhas, cada um tem suas decisões, é por isso que as pessoas cada vez mais e cada vez menos entendem quem elas são. Quando você se desconecta, quando você se separa, quando você se segmenta, você não é mais capaz de entender quem você é, porque a única maneira de nós entendermos quem nós somos é dentro do corpo, ligados aos outros membros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Qual é o padrão novo? Qual é o conceito novo? Qual é a forma de pensar que precisa ser mudada? Nós precisamos nos transfigurar pela renovação do nosso entendimento. E qual é o primeiro, mais básico, mais fundamental conceito? Porque nós não somos indivíduos. Nós somos partes funcionais de um indivíduo social, ou seja, de um indivíduo coletivo, de um indivíduo que é formado de várias partes. Quando nós estamos inseridos dentro da igreja, é que nós nos encontramos como pessoas. Essa é a afirmação bíblica. E como é que os crentes devem colocar em prática esse conceito equilibrado de si mesmos? Se você já aceitou isso, se você já entendeu isso, se você já compreendeu isso, como é que você vai colocar isso em prática? De que maneira você vai vivenciar isso agora? Em o versículo seguinte, ele vai dizer, versículo 6, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ele cita sete dons. sete funções de membros do corpo. E é claro que essa lista não é conclusiva. Ele não está dando uma lista que tem todos, todas as funções, todos os membros do corpo. Ele está nos dando uma lista que exemplifica. Então, nós não devemos agora tomar essa lista de sete funções, de sete dons, e começar a decidir agora qual é o meu dom, porque o seu dom pode não estar aí. Então, se ele nos deu uma lista de sete exemplos, e ele não tem a intenção de que a gente use essa lista, porque ela não é conclusiva, qual a intenção dele nesse texto? A intenção dele é dizer como nós devemos exercer a nossa função, qualquer que ela seja. Por isso, ele cita a função, o substantivo, e ele, então, cita, ou usa um verbo para explicar qual é a qualidade desse dom. Ele cita um dom e cita como é que esse dom vai ser exercido. E, basicamente, a ideia dele é que, se você tem um dom, você precisa exercê-lo de modo a trazer resultado para o corpo. Você precisa exercer esse dom. você precisa cumprir essa função para o corpo. Portanto, depois de ir fundo na justiça de Deus, na injustiça do homem, na misericórdia de Deus para justificar o homem, o apóstolo Paulo diz, o que a gente faz com tudo isso? Essa coisa gloriosa, maravilhosa de termos sido justificados em Cristo, o que a gente faz com isso agora? a gente aprende a viver como o corpo. A gente descobre qual é a nossa função e exerce essa função com qualidade. Efetivamente. Se administrar, administra. Se é ensinar, ensina. a gente precisa funcionar dentro do corpo. Precisamos entender que somos corpo. Membros de um corpo. Que, embora diversos, diferentes uns dos outros, nós fazemos parte do mesmo corpo. Estamos ligados uns aos outros. E precisamos cumprir a nossa função. Nós podemos olhar para esse texto resumidamente percebendo primeiro qual era a motivação do apóstolo Paulo para escrever sobre isso. Ele manifesta essa motivação claramente no versículo 3. Ele disse por isso, pela graça que me foi dada. Digo a todos vocês. Ou seja, ele adianta para nós que porque ele é membro desse corpo e porque ele tem uma função nesse corpo ele precisa dizer algo. A motivação do apóstolo Paulo a escrever isso é porque ele está experimentando pessoalmente aquilo que ele está ensinando. não é não é mais apenas uma hipótese não é mais apenas uma teoria não é mais apenas uma tese agora o apóstolo Paulo está dando para a gente o resultado da experiência dele. Se eu tenho um dom nesse dom eu tenho uma função e nessa função eu preciso explicar para vocês eu preciso dizer para vocês essa é a motivação dele. Eu acho muito interessante essa motivação do apóstolo Paulo. Ele começa essa carta dizendo eu estou querendo ir aí produzir algum fruto no meio de vocês. Isso é um homem que quer cumprir a função dele no corpo de Cristo. Ele não tem planos individuais. Ele não quer ser uma estrelinha isolada. Ele não quer viver um ministério particular. Ministério Paulo de Tarso ele não está interessado nisso. Ele quer ser parte da igreja. Ele quer exercer uma função junto aos outros membros. Ele quer fazer isso bem. Essa é a motivação dele. Portanto a ação dele é falar. O ministério dele é ensinar, é pregar, é explicar. E ele então vai explicar. vai explicar isso que a gente viu. Nesse mundo as pessoas pensam demais sobre elas, pensam acima, elas se acham indivíduos, se acham completas em si mesmos, em si mesmas, acham que são alguma coisa, sozinhas. Mas vocês devem se transformar pela renovação do seu entendimento. Vocês devem ter um novo conceito, um conceito sadio, um conceito equilibrado de vocês mesmos. E é isso que ele diz para a gente. E qual é a reação esperada? O que ele espera desse ensino? Ele espera que cada crente entenda, tenha fé, tenha convicção sobre qual é a sua função no corpo de Cristo e exerça essa função plenamente. Foi para isso que o Senhor nos justificou. Foi para isso que nós recebemos a misericórdia de Deus. Do apóstolo Paulo, depois de explicar sobre a justificação, explicar sobre essa misericórdia de Deus. Depois de dizer no ápice desse cântico que ele traz, no final de toda explicação, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele diz, por isso é que eu digo a vocês, não pensa mais como o mundo pensa, você precisa mudar de pensamento. você precisa ter uma nova psicologia, um novo entendimento da pessoa humana. A pessoa humana não é um indivíduo, a pessoa humana é parte de um corpo, parte de um todo. E ele não espera que você simplesmente aceite essa tese. Ele explica, mas ele não está querendo que você aceite, ele convida você a experimentar isso. Descubra qual é a sua função e exerça essa função. Descubra qual é a sua função no corpo e começa a fazer isso bem feito, porque então você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que as pessoas desse mundo estão experimentando? Elas estão experimentando depressão, elas estão experimentando ansiedade, elas estão experimentando angústia e eu vou dizer para você, a razão fundamental é porque elas não sabem mais quem elas são, elas se perderam na fragmentação, se perderam na segmentação, elas se dividiram, se separaram, cada uma tem sua opinião, cada uma tem sua ideia, cada um tem seu pensamento e nessa desconexão elas ficaram doentes, elas foram destruídas, foram desconstruídas. Mas o apóstolo Paulo diz que se você encontrar sua função no corpo de Cristo e exercer bem essa função, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O plano de Deus para você é bom, não há nada errado nele, não há nada ruim nele, não há nada mal nele, não existe depressão nele, não existe angústia nele, não existe perturbação nele, ele é agradável, ele é propício, ele é apropriado, ele também é perfeito, completo, não falta nada dele. Muitas das enfermidades emocionais que nós estamos vendo ao nosso redor tem como razão fundamental uma falsa ideia de quem é o ser humano. e a Bíblia propõe a verdade acerca de quem é o ser humano e convida você a experimentar isso, garantindo que se você experimentar isso, essa experiência vai ser boa, agradável e perfeita. Então, é só experimentar. por isso que eu digo que fé é ciência. A Bíblia não está esperando que você simplesmente acredite numa tese, ela está convidando você a ir para o laboratório divino e experimentar isso. Então, experimenta. Descobre sua função no corpo de Cristo e comece a praticá-la com eficiência. o resultado vai ser bom, agradável e perfeito. Como é que nós vamos reagir essa noite a esse texto? De que maneira a gente vai viver esse texto? Como é que esse conceito que o apóstolo Paulo explicou aos crentes romanos, mas de uma maneira conceitual que serve para todos nós? Ele falou aos crentes de Roma com uma clara intenção de que isso fosse aplicado a toda a igreja. Como é que nós vamos pôr em prática? A primeira reação que nós deveríamos ter é diminuir o pensamento mundano, particularmente nesse texto sobre a pessoa humana. Reconhecer que tudo que a gente tem ouvido de psicologia, da psicologia popular ou até se a gente estudou na universidade sobre psicologia, isso está errado, porque foi produzido por pessoas que não conhecem aquilo que está sendo revelado para nós pelo processo de convicção da fé. Então, nós vamos reduzir esse conhecimento humano. Infelizmente, muitos jovens e adolescentes cristãos, quando chegam na universidade sentam diante do professor que parece ser tão inteligente como tivesse sentado diante de um profeta e colocam tudo que eles aprenderam da Bíblia, das Escrituras Sagradas na caixinha dos mitos e começam a ler os livros recomendados pela universidade, as apostilas e as aulas dos professores como se aquela fosse a verdade. O Senhor Jesus disse para o gente que a verdade é a palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos diminuir a influência do conhecimento mundano, precisamos ser mais críticos, precisamos sentar na escola dizendo vão ver as mentiras que a gente vai ouvir hoje, porque a verdade mesmo fala na palavra de Deus. E eu vou dizer para você é muito importante escutar todas essas mentiras, porque senão a gente não pode entrar no areópago e discutir com as pessoas desse mundo. se a gente só conhecer o lado da moeda, a gente não vai conseguir dizer dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você tem que conhecer o lado de César e tem que conhecer o lado de Deus. Se eu não tiver o entendimento de como as pessoas desse mundo estão pensando acerca da pessoa humana, eu vou ter dificuldade de entender como é que efetivamente eu preciso pensar com um pensamento renovado. portanto nós precisamos conhecer o pensamento do mundo mas não podemos depender dele, não podemos acreditar nele, não podemos fundamentar a nossa vida nele porque ele está destruindo as pessoas, ele está bagunçando com a vida das pessoas, está gerando doença a pretexto de curar as pessoas. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. segunda reação é buscar fé sobre a graça que nós recebemos. Nesse texto o apóstolo Paulo não está dizendo que nós que estamos na igreja ainda vamos receber um dom, ele está dizendo que nós já recebemos, você é um membro com função, mas pode ser que você não descobriu sua função ainda. ele disse conforme a fé que nos foi concedida. Você precisa descobrir, você precisa saber, você precisa entender qual é a sua função no corpo para que você possa exercer bem essa função. Qual é a sua função? Muitas pessoas não conseguem se integrar ao corpo de Cristo e à igreja porque elas não descobrem a sua função. Elas dizem, ah, porque eu não sou pé, então eu não sou parte do corpo de Cristo. Porque eu não tenho a mesma função do irmão fulano, então eu não sou parte do corpo de Cristo. Nós precisamos dessa fé, desse entendimento de qual é a nossa função no corpo de Cristo para que a gente possa exercê-la. Portanto, busque isso, busque essa fé, estude a palavra de Deus, permaneça diante do Senhor, deixa que o entendimento de Deus te ajude a entender qual é a sua função. Terceira reação é nós servirmos o corpo na nossa função. Isso é ser igreja, é funcionar. Se você funciona, você é igreja, se você não funciona, você não é igreja. Igreja não é você ir uma vez por semana no culto, igreja não é você dar oferta, dar o dízimo, igreja não é nenhuma dessas coisas simplesmente, igreja é você funcionar como parte do corpo. Se você é um frequentador de igreja, você é um espectador. Você não é igreja, então você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa funcionar, funcionar em função do corpo, funcionar para abençoar os outros membros do corpo. O Paulo vai dizer em Efésios que o corpo de Cristo cresce quando cada membro cumpre a sua função. Você precisa desse texto, essa noite, tirar a sua responsabilidade, cumprir a sua função. E finalmente, nós precisamos ter mais confiança quando nós conversamos com o mundo. Não adianta você simplesmente balançar a sua bibliazinha fechada e dizer, ah, nós temos a verdade, porque se você não conhece profundamente a sua bíblia, você vai ter dificuldade em trazer algo novo, diferente, transformador para esse mundo. O apóstolo Paulo cumpriu a função dele, trouxe uma ideia nova, um conceito novo. Mudou a cabeça das pessoas, está mudando até hoje, dois mil anos depois, está mudando a minha cabeça, está mudando a sua cabeça. apóstolo Paulo está falando na capital do mundo, está falando para Roma, onde estão as melhores escolas, onde estão os mais famosos professores, onde as pessoas eram soberbas do seu conhecimento, da sua cultura. O apóstolo Paulo tem muito a ensinar. ele é capaz de questionar o modo como o mundo pensa e oferecer um pensamento que funciona melhor. Nós precisamos ter essa mesma capacidade. Quando a gente escrever um post no Instagram, quando a gente gravar um vídeo, quando a gente fizer um trabalho para a escola, quando a gente tiver a oportunidade de falar em um grupo, de conversar com uma pessoa, de dar um conselho, nós precisamos ser capazes de dizer algo da parte de Deus, algo transformador, algo que muda, algo que mostra para as pessoas, olha, não é assim, não é desse jeito, esse esquema está errado, eu vou te mostrar o que é o certo, qual é o correto, e aí você faz assim porque vai dar certo. esse texto deve nos dar muita vontade de a gente sair pelo mundo ensinando a verdade, porque tem muita gente sendo destruída por acreditar na mentira. Quatro reações eu estou pedindo para você a esse texto. Primeiro, diminuir a influência do pensamento do mundo na sua vida, ser mais crítico, não aceitar tudo como vem. Segundo, buscar fé acerca da sua função no corpo de Cristo, entender, conhecer qual é a sua função. Terceiro, cumprir sua função para o benefício do restante do corpo. E quarto, se encher do conhecimento da palavra de Deus e assumir uma postura profética no meio desse mundo para que o mundo saiba a verdade e seja liberto por ela. Amém? Esta é a palavra de Deus para você. Pratique a palavra de Deus. de Deus. Tchau. Tchau.